Enclave com 8 hostis Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série Co-op Letal do jogo State of Decay 2 e tá aí, acabei esquecendo de falar, eu sou o Agarbi olha aí que beleza hein mas é assim mesmo pessoal vamos lá começar a nossa série então hoje vamos selecionar aqui a nossa comunidade já vi que tem gente aí que já entrou no no Discord aí pra jogar com a gente também então já desejar boa noite aí pro Walter e aí Walter, tudo bem? Opa, boa noite Agarbi, tudo bem preparado aqui e feliz por participar de mais uma gravação aqui da série Co-op Letal eu que agradeço a sua participação aqui e também é, agradecer também desejar boa noite aí também pro nosso amigo Gustavo e aí Gustavo, tudo bem? Opa boa noite mano, tranquilo boa noite agradeço aí a pelo convite e vamos lá é isso aí, eu que agradeço então Gustavo é a primeira vez que ele tá jogando com a gente e vamos lá pessoal e aí já pra adiantar essa missão aí que tá aparecendo aí do proteção, aí do xerife é uma missão que é a última missão do do legado aí do xerife tá, então se a gente fizer essa missão a gente vai concluir a nossa série e a minha intenção aqui pessoal é na live de domingo fazer aquela sessão de bota fora aqui dos itens da comunidade tá, então ó todos os itens aí que foram coletados aí durante a nossa série eu vou tá liberando aí pro pessoal poder poder pegar o item que quiser então por exemplo aquela canabo já tá prometida já pra pra um amigo nosso aí que pediu tem uma outra pistola também que falaram muito bem dela aí que eu também falei que se quisesse pegar podia pegar e aí no na live de domingo eu faço essa distribuição dos itens não tem muita coisa não mas tem uma outra coisa interessante aqui por exemplo poltrona confortável é interessante tem antena gerador livros então tem um monte de coisa aí que dá pra pessoal utilizar além das armas também ó bastante arma aqui interessante ó dá pra usar tá e aí fica a live aí de domingo aí de bota fora tá então ó lança gás olha só essa rifle de bartini pô esse rifle parece bonito hein edição limitada ó agente de recompensa né então é isso aí pessoal então é vamos começar o nosso jogo então então pra gente não ficar à toa aí pelo mapa cadê o Walter já conseguiu entrar e o Gustavo vamos ver se o nome dele aparece aqui pra mim ó o nome do Gustavo não tá aparecendo aqui pra mim deixa eu ver na Steam não tá aparecendo cara deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui eu te mandei lá pela Xbox também vamos ver se vai conseguir entrar agora só aceitar o convite aí pela Steam e tá aí pessoal temos ainda uma vaga aqui também pra participar com a gente tá e quem quiser é só entrar eu deixo aí o multiplayer aberto tá aqui nas configurações multijogador eu deixo sempre aberto aí pra fazer a gravação aí da nossa série só peço aí pessoal entrar no Discord tá pra gente poder combinar e facilitar a comunicação aqui no jogo deixa só o Gustavo entrar não tô conseguindo entrar tá aparecendo um erro mandar de novo então eu te enviei lá pela Xbox talvez você consegue é aqui aparece você não tem permissão pra entrar na na sessão o anfitrião vai ter que adicionar sua conta Game Tag Xbox Live o seu jogo ele tá configurado para ser um multijogador tá sim tá configurado sim aqui eu já já adicionei já Gustavo não sei por que que não tá aparecendo aqui pra mim no momento pessoal da Steam não costuma ter muita dificuldade de entrar não só o fato de estar é só o fato de estar aberto ele já o pessoal já consegue entrar aqui quando você entrou na sessão aí eu clico lá no tem um ícone realmente no jogo que é o caso agora olha aí o Nathan ele entrou aí também no Discord e aí Nathan boa noite tudo bem deve estar só ouvindo a gente só e aí a Garby boa noite boa noite boa noite a gente tava com uma vaga aqui também você quer entrar aí no nosso jogo sim eu vou entrar é que tá atualizando teve uma atualização né não sei realmente não sei aqui apareceu pra mim uma de quase 5 giga não sei se é atualização 30 não não é 30 ainda não é não sei tá baixando aqui mas tá terminando a 29.3 aqui ele não tinha atualizado ah pode ser é cara não tô conseguindo entrar eu ainda tô tentando te colocar aqui pelo pelo jogo meu nome tá aparecendo pra tu não não tá pelo jogo é até mais fácil de colocar você me adicionou lá na na Xbox na Xbox não não apareceu pra mim o convite mas na Steam tá adicionado é porque normalmente dá uma bugada quando é pela Steam pela Xbox pra mim ficar mais mais de boa a Garby tenta acessar pela Steam já acho por algum motivo aí não tá entrando é será que ele tá usando mod alguma coisa aí que às vezes não não quando você utiliza algum mod impede você jogar no gameplay vou te mandar uma foto no WhatsApp que tá aparecendo é aqui tá pedindo pra adicionar pela Xbox Xbox Live realmente não sei o que tá acontecendo eu não tenho Xbox aí eu uso o aplicativo do Xbox eu uso só demais e o pessoal vive reclamando que eu tô sempre offline aqui pra mim tá dizendo que você tá offline mesmo né o que é o Gusto tá o bravo eu acho que eu consegui te adicionar no Xbox isso agora deixa eu ver aqui ah tá aqui apareceu pra mim aqui no jogo agora ele tava esperando mesmo um convite um convite não tava esperando mesmo te colocar pelo Xbox não sei porquê bom já mandei o convite aí aí Nathan quando você tiver pronto aí você me avisa que eu te mando o convite aí também tá ok eu acabei de dar join você aí vamos ver se vai entrar tá tomara que entre pra mim deu certo é pra mim teu nome não apareceu aqui pra mim não bom tá aí ó Zé Grelha entrou para o jogo Zé Grelha não é você quem? é eu é o Nathan? isso mudou de nome tem como me enviar só mais um convite por favor tem mando sim ignora o nick esse nick aí foi um nick de 15 anos atrás que eu criei o Zé Grelha deve gostar de churrasco é eu pensei a mesma coisa mas não não condeno não pelo contrário se quiser me convidar tamo aí é bom enquanto o Gustavo tá entrando aí no jogo já mandei o convite aí pra ele vamos fazer a limpa aqui nessas infestações aqui tem sim aperta entra aquele ícone de seleção de personagem e aí você escolhe o personagem que você quiser deixa eu ver eu tô com ó já apareceu um colossal é isso mesmo? ó eu acho que apareceu uma missão agora não falou que tinha emergência perguntou se podia ajudar será que é aquela missão da proteção? eu tô roubado ó estranho e misterioso é cara não não sei o que que tá acontecendo não tô conseguindo entrar agora apareceu agora apareceu que eu não consigo entrar devido às restrições da minha conta ué não entendi isso também você joga pela Steam? sim sim então você tem algum banimento vac? cara eu não sei nem o que é isso é um banimento que a Steam dá pra você usar mod em um jogo online ah não não né hum hum então deve ser alguma restrição de perfil ah consegui eu consegui eu consegui mas o jogo é bacana por causa disso ele cada dia é um problema diferente que aparece ah tem que falar com o estranho misterioso eu já ia pra missão e esqueci de falar pra ele falar com ele o cara do bloqueador de outdoor é? eu não sei vou descobrir agora aqui ó falha com o carril ué cadê ele? nossa ele tá vindo pra cá pra base 300 metros ainda da base ah isso acontece esse mapa ele tem esse problema também quando você chama um comerciante aqui ele spawna lá do outro lado do rio até que ele chega aqui demora demais né você tá indo pra lá encontrar ele né? eu não sei porque ó ele tá usando a estrada pior ainda se ele tá usando a estrada ainda vai demorar mais ainda vir sim um dia desse eu chamei um comerciante aqui eu fiquei um tempão esperando ele chegar bom acho que eu vou pegar o carro e vou vou de encontro aí esse comerciante pra gente ganhar tempo a gente já enrolou bastante aí no iniciozinho mas não é culpa nossa não é culpa do jogo aí que é eu vi pois é eles não atravessam o rio esse rio aí a pé eles vêm pela estrada aí demora demais né opa mandar um boa noite aí pra pra Edna a Edna até sugeriu pra gente bloqueador de odô é bloqueador de odô é vamos ter que encontrar um colossal não isso aí é tranquilo né em co-op nossa selvagem só vê ele pulando só cadê o pessoal tá pronto aí já na base? pronto pronto dá uma carona pra vocês aí acho que alguém vai ter que pegar um carro porque eu tô com seguidor aqui que é o mas pode ficar à vontade pessoal pode pegar um carro aí do outro lado tem três aí? tem é o seguidor mais o Walter salvagem ali ó outro? bom já foi já pelo barulho aí ficou um mapa ele atropelado excelente é eu não sei quem foi não acho que foi você foi eu mas deu um lag aqui tem um jogo ajudando é nossa agora que eu vi o carro tava sem combustível parou no meio de estar vê na mala dele se tem combustível vou ver aqui se não eu vou ter que tem tem? não tem não não tem não? normalmente eu gosto de deixar o carro sempre com combustível na mala ó tô indo aí então eu acabo esquecendo eu não reparei quando eu fui ver acabou vê se na minha mala tem não tem também é então tem um posto avançado aqui ó tem um posto avançado aqui ó dá pra pegar ó a missão do xerife falhou tá mas não tem problema não aquela missão aí que e essa influência infinita aí que tá é da missão do xerife o mais que ela tenha falhado os enclaves hostis que spawnaram ela ele pega influência porque eles spawnam e aí depois de um tempo é como se tivessem morrido ó se a gente olhar no mapa aquele enclave de oito membros sumiu viu aí por isso que ganha essa quantidade toda aí de influência eu acho que são acho que são doze de influência por o personagem que morre são dez na verdade mas eu tenho um bônus ali de de influência pegou o combustível opa peguei vou lá abastecer o carro o Edna a gente tá falando de você agora há pouco faz tempo que você não joga aí com a gente a Edna pra quem não sabe tá acompanhando a live show ah colocou combustível aqui também é eu coloquei um aí no caso acabar bom tranquilo vamos lá então acho que eu não caiu volta e pronto avaliando aqui a live e meu personagem já ficou cansado já tá refletindo o meu corpo hoje aí que o meu corpo hoje tá cansado também mas é só trocar de personagem tá de boa ainda vamos enfrentar um colossal pra ajudar olha aqui ó olha aqui ó a missão ali ó já espalhou deixa eu só me afastar pra ele não destruir meu carro pronto ó e não adianta pular aqui agora ó viu que agora ele quebra cerca não só ele quebra cerca como eita tá aí ó o Gustavo já detonou ele já junto com o Walter missão concluída finaliza a conversa com o Carrillo eu tô tentando mas como tem zumbi tem alguém atirando com arma sem silenciador não tem já spawnou muito zumbi né é eu atirei de ponto 50 tudo bem tá aí ó missão concluída ele deu quatro gafas aí de bloqueador de odô e já que a gente tá aqui pessoal vamos aproveitar e começar a destruir essas infestações aqui também tem bastante infestação aqui uma dica que eu costumo dar pessoal é sempre pare com o farol voltado pra área que vocês forem entrar ué não spawnou? é tava bugado sumiu tem que ir na outra isso acontece muito op pera eu acho que isso aí faz parte do jogo quando a gente chega a infestação ela às vezes some não é porque eu não gosto de destruir infestação é pessoal é impressão minha você consome muito recurso você não ganha quase nada de influência é é impressão minha os dois falaram a mesma frase ao mesmo tempo é foi muita coincidência o time aqui é sincronizado é até na frase só fala a mesma frase falha na matrix é só tem que descobrir quem que é o bote dos dois só tem que descobrir quem que é o bote aí dos dois bom infestação concluída deve ter ó tem uma outra aqui também ó dá pra gente ir lá e se embora já chegamos já é aqui já achei que fosse mais longe eu realmente não sei essa janela tem uma parede aqui eu não sei o que aconteceu agora não é alguém jogou gajo inchado não não deu uma explosão grande aqui é jogaram parece que jogaram uma bomba aí não sei ah pode ser eu joguei molotov o molotov não o molotov não passou pela janela é eu usei molotov também o meu não passou bateu na como se fosse uma parede aconteceu alguma coisa aí não pra mim aqui deu uma explosão grande aqui mas aí acho que foi você né que falou que usou bomba de latinha isso então foi foi isso aí é eu tinha uma aqui sobrando inventário eu gastei não tranquilo essas bombas de latinha na zona letal é é eu vi é bem fraco é quase que inútil ela muito muito fraca tem mais? tem uma última ali ali embaixo e como eu estou com a influência sobrando posso até dar um pulo naquele comerciante de tumble também gasolina já está daquele jeito mas a mala tem gasolina aí está tranquilo eu coloquei tanto nesse carro como no outro aí destruir infestação em copia é bem mais tranquilo está aí já se foi já até eu vi um bagulho que eu achei que fosse selvagem mas não era não aí já aproveita já pode abastecer o carro também Alex Carter esse vendedor é bom é do trumbo trumbo vale né é ela é uma das imortais do trumbo vale eu achei que estava mais perto um quilômetro daqui eu acho que dá pra vir por aqui, tá, é só seguir reto aí, reto aí direita, depois seguir reto é bom que eu tenho co-piloto aqui agora, não preciso parar pra ver o mapa a gente só esquerdinha ali lá no final e tranquilo assim pela estrada eu vou torcendo pra não spawnar um inchado em cima do carro que aí não tem jeito, você atropela, né? Não, quando atropela já era, né? Pois é, F Alex Carter aqui ó, pra quem não conhece, essa é a Alex Carter, tá, é uma das imortais aí do Trombo Valley, se eu não me engano ela aparece no State 1 também, em algum momento eu acho que o Gustavo tá, ah tá, aqui ó, então ó, tem aqui ó, essa caixa de adubo que é muito boa tá, pessoal tem munição, ó, tem essa arma aqui também bem interessante, essa Scorpion, então eu vou comprar essa Scorpion aqui só pra deixar aí pra vocês aí na... no... como é que é que a gente fala, né? Cata fora não é... no Bota Fora aí de Domingo, da Live de Domingo, aí quem quiser ó, uma arma bacana aí do Scorpion 61... só participar da Live de Domingo é de Domingo que a gente distribui eu tô aí atrás da .50 de 5 tiros é... costuma aparecer, é... não sei, é .50... no final de semana BFG, se não me engano... ó, aqui ó, apareceu um enclave de 8 membros, ó, é esse enclave aqui que é da última missão do jogo, do xerife e se a gente não fizer, a missão ela falha, mas aí a gente ganha 12 de influência pra cada membro que morre, porque o jogo ele considera que eles morreram e se nós matarmos eles e não ativar a missão? é, isso aí foi uma pergunta que eu fiz na última gravação, eu realmente não sei o que acontece se a gente for lá e matar eles antes de ativar a missão eu confesso que eu fiquei curioso também pra saber o que acontece meu bem vamos lá, copiloto, tem que ir pra onde agora? pra próxima missão não, eu tô... eu tô indo... eu tô indo em direção à base aqui agora, só pra trocar de personagem pode ir direto, chega lá passando aqui pelo cinema vai dar uma volta gigante eu vou testar isso lá na minha comunidade enquanto eu estabelecer o legado do xerife acho que a gente pode até testar agora se quiser é só não ativar a missão do xerife vamos lá, vamos derrubar todo mundo e aí vamos ver o que é, se acabar né, o jogo, imagina não, acho que... não, mas as vezes pode acontecer também que nem em algumas missões talvez você mata ele, só que a missão vai ficar pra você falar com ela aí quando você falar com ela, aí vai concluir então você já matou os em claro? eu acho que não, acho que a gente vai bugar o jogo será? eu acho que sim vai ser só mais um bug do jogo aí a não ser que tenha um código na programação que evite esse bug, né? eu acho que a gente não consegue matar eles mas eles... mas o que, eles ficam imortais? eles não estão prontos pra morrer é, se chegar lá, atira neles, eles não tomam dano e eles não atiram em vocês, eu acho eu acho que é isso deve ser isso ou talvez eles iriam ao John Wick e mata todo mundo se vocês quiserem testar se vocês quiserem testar a gente vai lá e vê qual que é a ideia ah, eu não seleciono o líder xerife porque evita assim de de ativar, né? eu acho que eu peguei o caminho errado aqui é, pode seguir pode ir o copiloto... não está eficiente não, hein? tranquilo bom, aqui dá pra cortar caminho uma viagem né? muito longe, né? mais? é grande esse mapa aí, chegamos vou trocar de personagem aí se vocês quiserem a gente vai lá destruir aquele enclave lá sem ser com o xerife pra não ativar a missão só pra ver o que acontece é como é que é? são oito inimigos que tem lá são oito vou até de ponto 50 pra é, vou me equipar bem também ah, eu falei que é de ponto... bom, minha ponto 50 deve estar com outro personagem eu olho aqui vou levar bastante cura bom, o rainhão ele tem uma ponto 50 dá pra... deixa eu ver meus outros personagens que eu prefiro aquela ponto 50 de 5 tiros aquela é muito boa é, eu tô louco atrás dela mano não consigo achar nem a pau quem tem bastante sobrando é o atila ele comentou uma vez você pode pode comprar ela com o comerciante ambulante misterioso sim sim é, eu achei uma só que eu falei ah, eu vou juntar dinheiro pra pegar vou juntar influência pra pegar só que quando eu voltei lá tinha renovado mano aí trocou é 1500 é é é eu tava sempre ela é nova né acho que é uma em uma hora né não sei é é é engraçado eu achei que eu tinha mas olhando aqui os integrantes da base não achei ah, tá aqui achei pronto que aí a gente consegue derrubar numa boa de ponto 50 meta vou até usar a scorpion como arma secundária levar a granada também que é bom contra o shield cura é importante aquele kit médico né primeiro socorro isso primeiro socorro tem que levar isso aí né porque se tomar um tiro bom tô pronto aí quando vocês quiserem eu também então tá, vamo lá é só pra nos distrairmos mesmo são 8 oxis que tem lá é, dá uma era era bom era bom se os zumbis não atrapalhasse né seria ótimo e a gente tem zumbi quando você chega pra treitar com enclaves eu tento levar o bloqueio lá né de odor ah tem isso também né mesmo assim eles enxergam eles enxergam quando você tá lutando é quando é passivo verdade é mas aí a gente eles vão pra cima dos enclaves né a gente vai ficar amanhã na surdina sei lá até faz é, tem gente que gosta de enfrentar o shield com o bloqueador de odor e jogando o Skazum que aí enche de zumbi mas são 8 né é difícil eles morrerem bom, um tiro de .50 derruba não, eu digo os zumbis matarem eles são 8 é por isso que eu tenho de .50 pra 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 não ter tanta dificuldade assim pô, será que vai ser a primeira vez que eu vou morrer em live? em live não, em gravação F é a gravação aí de co-op chega lá a gente toma 8 tiros dos enclaves e o carro explode nossa se já parar longe a gente vai correndo mano é bom a gente usar a parede como proteção a gente para contra a parede ah mano, eu vou dar uma de sniper viu fica lá longe aqui ó, o enclave tá aqui ali ó o pessoal ali dentro ó ó viu? estão um shield tem? tem bastante ó é deu merda vocês vão querer ir de sniper ou vão querer chegar atirando? sniper mano olha só a quantidade ali ó tem um aqui fora já, tem um aqui fora hein eita foi isso aí, eu acho que foi Walter pode atirar? pode eita um já foi, dois, três, quatro eita acabou o tiro cinco seis vamos lá, faltam dois ainda um já foi sete o outro aí, o outro subiu aí acho que tem um bugado mano é cheio de zumbi aqui mesmo, nem vocês falaram mas como assim tem um bugado? tava aparecendo na minha tela que tinha mais um mano mesmo depois de dois mortos agora sumiu agora você vê, a gente acabou com a coalizão sem fazer a última missão do jogo aí a missão vai ter que espanar de novo é bom pra fazer loot né é bom pra fazer loot né é assim você pode lootar os corpos agora é um bug aí que descobrimos mas assim, vantagem eu não vejo não pessoal mas olha a quantidade de loot aqui ó é, pra mim não tá aparecendo é, depende que arma que tem no corpo desse ó, uma doze bolts do caçador que não é boa olha, eu tô abrindo aqui os loots aí se quiserem dar uma olhada aí opa, a faquinha do pânico eu gosto é porque teoricamente isso aqui é os últimos que a gente enfrenta né imagina que cada um tem uma ponto e cinquenta é, pra mim não tá abrindo esse bloco não tô conseguindo entrar ó, café não abre só pro... é, é só a fitrião aí eu... depois que eu abrir aí vocês conseguem olhar não, nem contigo abrir eu não tô conseguindo olhar ah, não consegue não? não consegue não não consegue não puxa vida bom, mas de qualquer forma pessoal eu tava... abrindo aqui todos e tudo arma simples, tá? ó, a carabina é 22 tudo arma simples mesmo nada de mais não tá lá atrás o que que tá lá atrás? a gente tem uns corpos aí atrás, não tem? acho que não, a gente derrubou tudo aqui na frente esse aqui já foi mas vocês viram né, com ponto cinquenta é tranquilão é, derrubei os set ali só com ponto cinquenta ponto cinquenta e disparo é, a maioria tava de corpo a corpo e facilitou né é é é bom enfrentar eles corpo a corpo selvagem? não no estilo é bom você enfrentar eles corpo a corpo com a arma fica muito fácil mais ou menos se tiver sem arma também aí é dificultar né é corpo a corpo é bem difícil viu quando você pega um enclave militar tá o cara se gasta com recurso viu pra poder derrotar eles eu falei mais ou menos porque quando lançaram a zona letal eu tinha muita dificuldade em enfrentar o Steel os meus primeiros AXs que eu enfrentei nossa tive muito problema eu acho eles meio burros não sei eu sei que eu levava um tiro aí o personagem começava a se debater já no chão você tem que ir esquivando o tempo todo mete energético e vai esquivando eles não acertam nem um tiro em você e depois que eu peguei essa dica aí da ponto cinquenta no letal eles tem um aimbot né quando ele for recarregar e tu parte pra cima e senta o martelo na cabeça deles aqui na zona letal eles tem aimbot então a mira deles já vai em você automático não se você esquivar não acerta não um dia desse tava tretando tem meus vídeos aí no canal se procurar tava tretando com uma garra vermelha aquela mulher que sequestra lá os caras e ela tava atirando em mim e aí só esquivando ela acertou um tiro mas era letal na letal na letal sozinho aí tipo tinha um enclave de costas aí um zumbi agarrou ela aí eu parti pra cima o machadinho aqui da Cleo é só duas porrada ele derruba ele e depois você não consegue mais levantar não você fica dando porrada nele então tem uma vez que eu tava jogando aí tinha um enclave hostil ele tava de costas do nada ele virou e acertou uma bala em mim deu nada e aí pessoal selvagem eita aqui ó quem que eles capturaram isso aqui é um easter egg tá pessoal pra quem não conhece só não sei de que que qualquer referência desse easter egg aqui se alguém souber aí só avisa aí é um zumbi raro esse aqui não é sempre que vocês acham não que nem é que nem aquele zumbi lá do plant versus zumbi e tal ó o nosso esse aqui é difícil você ver é esse zumbi ele dá dano ou não né? dá sim cara dá e dá pra matar ele também é normalmente o joey eu costumo sacrificar ele eu chamo ele de joey mas esse aqui como é um zumbi raro eu vou vou poupar a vida dele não sei se o Walter vai poupar é mais pelo visto o Walter não vai poupar não 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 tô só derrubando ele tá batendo em mim tô devolvendo tô só devolvendo o favor tô só devolvendo o favor ah pessoal essa missão aqui é chatinha ela mas a gente faz qual é? é aquela voltando pra casa a gente tem que derrubar um gritador mataram o gordão mano caramba um minuto de silêncio agora ué ou mas tipo assim mataram e ele sumiu foi o corpo dele cadê? não tá aqui tá aqui ó deu uma uma retada na cabeça dele aí sobrou nada é essa missão é aquela que a gente tem que derrubar um gritador pro amigo deles voltarem pra base ah o amigo deles que morre né que vira zumbi isso que virou zumbi então isso aqui é bem interessante essa missão ó se vocês olharem aqui o enclave ele tá com 3 eu tô indo atrás ó é mas acho que tem que ser um um gritador específico ó tem que ir até o trailer primeiro pra depois derrubar o gritador o enclave dos zumbis esse zumbi aí toda vida ele muda quando você volta aí no enclave aí ó você sai você volta que é outro zumbi ele virou zumbi viu esse aqui ó ele virou zumbi o amigo deles aí tem duas opções aqui não matem ele deixa o Gustavo acabou de matar ele falhou a missão qual que era a opção é então era isso que eu ia falar pra vocês a missão aqui era só derrubar o gritador aí esse aqui que fazia parte do enclave lá ele virou zumbi ele ia voltar pro enclave dos zumbis lá e aí a missão ia ia talqueir a missão não 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 agora eu ia matar aquela outra zumbi lá e não agora já era agora já a missão falhou e não tem mais volta não vai não dá mais pra fazer? não não dá essa missão já era já mas aqui ó o enclave aqui ó população 2 agora viu tá bom com o sofrimento dele é é não vai viver mais nesse mundo horrível é não vai mais viver em agonia é é é que aquele enclave dos zumbis eles alimentam? com parentes? hum que geralmente quando é gostam de armazenar zumbi é parente e ainda alimentam carne humana né ou carne de animal hum pelo menos no The Walking Dead é assim que easter egg hein ai Nathan tu vai pilotando mesmo aí? ah sou eu que tô nem vi que eu tava no volante e o pior é que aquele zumbi que tava correntado mano não tinha um monte de corpo lá embaixo vocês viram? é então pô nem reparei não querem ir lá pra ver? é aí tá mais um Star Egg aí hein será que tava alimentando o zumbizão? por que eles vão guardar zumbi? não faz sentido é deve ser algum parente aí de ficar alimentando assim é se for acompanhar a história mesmo do enclave ele não especifica parente não eles que adotam como tática de defesa é acumular zumbi na base aí dando um pouco de spoiler aqui a última missão do desse enclave eles pedem recurso pra gente pra ir embora por que a penúltima missão deles as coisas saem do controle os zumbis assumem as bases estamos no caminho ah então não tem a ver com o que eu pensei eu não não sou de é de assim essa história é mas eu não sou muito de ficar lendo história não do dos enclave e tal tanto é que eu começo a pular tudo que é história pulo 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 é no Delking Dead eles jogam galinha né para os parentes comer lá na fazenda ah isso aí eu acho que é na segunda temporada né isso a Michonne ela usava no início dois zumbis né para se proteger isso ficava entre os dois é é e era a parente dela é sim é é só que ela arrancou né a mandíbula o braço é eu 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 é é é é aí é e é Aqui ó, recrutar o enclave como um todo, recusar, recrutar o enclave, ou aprender sobre sobrevivente. Normalmente o enclave dos militares são personagens bons, aqui ó, tem pontaria, inteligência quase no máximo. Ó, a cardíaca dele tá baixa e a luta tá baixa, e tá com 145 de coração, em outras palavras, tem um baita de um bônus esse personagem aqui, o Nilma. Tem um atributo aí que é muito bom, Nilma, vou recrutar, vamos lá, recrutar o enclave inteiro, são dois, a gente tem que levar eles pra base? Acho que tem, bom, vamos lá levar eles pra base então, eu acho que dois vão ficar, e onde é que eles vão? Alguém vai ficar a pé, né? É, os dois, porque são dois. Bom, faz assim, Estão, vou seguindo com o carro lá, que aí o jogo ele dá carona. Ó, tem um grandalhão aí, cuidado aí. Nós, vamos matar o grandalhão aqui, enquanto... Cadê quem ficou aqui comigo? O Zé? Isso. O Nathan. Ah, já se afastou muito. Aí, dê carona aí pra vocês. Ih, eu tenho gritador, grandão desse. Ah, manda aquela rodinha ali correndo. Ó, aqui ó, missão concluída, aqui pra vocês verem aqui ó, o Nilma, ali ó que eu falei, excelente personagem ó, menos 40% de gravidade do ferimento, mais 45 saúde máxima, que é o atributo aí difícil de matar, e bebe remédio gelado, isso aí fornece mais 50% de resistência à infecção, é um excelente personagem. Mas como assim, bebe remédio gelado? É, o atributo dele. Ele tem sangue nos olhos, pô. É, fornece esse bônus aí. Ah, e o remédio é quente? É que na verdade o remédio dele é outro, que a gente não pode falar aqui. Sei qual é o remédio. É bem gelado ali, estupidamente gelado. Eu tomei agora o meu, agora pô. Bom, o Robson é um personagem normal aqui, não tem nenhuma coisa negativa, nada neutro. Tem um bônus só aqui, que é mais um mão de obra. Tá, então esse aqui é um personagem aí que eu mandaria embora numa boa. Apesar de ele tá bem ocupado aqui de disciplina, engenharia, tiro, luta, cardíaca. Mas eu mandaria embora numa boa. A Nilma não, a Nilma vale a pena mesmo manter ela na base. Bom pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui então, hoje. Aí na próxima aí a gente faz aquela missão ali do enclave lá. Isso aí. Próxima gravação amanhã? Sim, mesmo horário aí. Beleza. Vamos lá, o Gustavo tá aí, Gustavo, Walter, Nathan. Ó que beleza, ó. Bom, tem quatro minutos então pra encerrar a gameplay. Pra não acabar a missão deles lá. Mas é isso aí, gostei de agradecer aí a presença do Walter. Muito obrigado, Walter. Obrigado a você por mais uma oportunidade de estar participando aqui dessa série maravilhosa que é o COV Letal. Muito obrigado também, Gustavo. Opa, muito obrigado. Participou aí com a gente aí pela primeira vez hoje, né, Gustavo? Isso. Muito obrigado aí e até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado também o Nathan, que entrou com o nick aí de Zé Igrelha hoje. Muito obrigado aí, Garby. Na verdade, na última vez que eu joguei também fica esse nick aqui. É, gosta do churrasco, né? É bom, né? Com certeza. E agradecer também quem acompanhou na live aí. A Edna que acompanhou, muito obrigado. Tá gostando de churrasco de zumbi. Ah, é de carne misteriosa, né? Carne podre não dá, né? É isso aí. Bom pessoal, é isso aí então. Então, agradeço aí todos aí pela participação, muito obrigado. Finalmente, se vocês gostaram da nossa gameplay, não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de dar aquela força aí pro Walter aí no canal dele também. Excelente conteúdo aí de State. É, vamo lá, se inscrevam. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Fui. 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 Obrigado.